Hoje nosso programa especial dia 25, dia 25 é dia do que? É dia do que dia 25? Churrasco, Natal, não... Sabe o que é dia 25, meuzinho? Mostra o que é dia 25. Dia de comer? É dia especial do Roberto Carlos. O cara trabalha uma vez no ano, um dia no ano só. Só que ninguém sabe que esse ano vai ser aqui no Legendários. É, boicotão no show. Contrato milionário. Boicotão no show da Groves, o cara vai cantar na boca pura daqui a pouquinho. E eu quero falar com o nosso legendário, mais cara de pau de todos. Está todo de branco, hoje está feliz? Está orgulhoso? Estamos muito felizes que estou de branco. Você gosta de ficar de branco? Você, Elcio Coronato, esse ano você fez muita coisa interessante, não é verdade? Na verdade, eu fiz coisas que já fazia, só que me gravaram, por exemplo, bebendo... Aliás, isso é uma coisa que o Elcio faz praticamente todo dia, só que a gente resolveu filmar. Apanhando também, apanhei bastante lá na Argentina. O que você fez na Argentina? Além de apanhar, eu assistiei a bandeira do Brasil em plena Copa do Mundo em frente ao Obelisco. Folgado. Sem noção, hein? Você tem noção do que isso representa, Joris? O cara achou a bandeira brasileira em frente ao Obelisco na Argentina. Parabéns! Por causa disso ele é super bem-vindo na Argentina hoje em dia. Não entra mais, né? Os argentinos adoram ele. Precisa de Green Party. Eu cantei também aqui, não foi a primeira banda, porque eu cantei aqui antes. Eu cantei. O Elcio cantou mesmo. O Elcio lançou uma música que tinha um bom potencial, Garota Legendária. Garota Legendária. O problema é que o artista em si foi... A música era boa. Ele depilou, gente! Ele depilou! Ele depilou demais! Foi, depilou o peito e tudo mais. E fui atrás da Dilma e do Serra. Ficou todo vermelho. Aliás, eu fui na festa de fim de ano também lá do Congresso. Essa é a nossa matéria ilédita do nosso especial de fim de ano. É, hoje passa hoje. Você foi na festa de final de ano do Congresso Nacional. Festa da firma. Festa da firma. Os políticos lá bebendo, aquela coisa todo pessoal animadinho. Então olha ali, Fred Moura e chama a sua matéria. Com esse óculos eu seria amigo do coronhada também. Olha que divado. Virada de ano e sempre aquela tradicional festa da firma, aquela festa de confraternização. E em Brasília, no Congresso, não é diferente. É a festa do Congresso. Aqueles deputados que estão chegando. Os calouros, como o Tirica, o Romário. E aqueles que estão saindo, os veteranos de Brasília. O que será que nos espera em 2011 na política do Brasil? 2011 é um ano de trabalhar pesado, trabalhar mesmo. É o que nós desejamos, né? 2010 foi uma mão com açúcar, né? Foi uma mata, né? 2010 foi muito calminho. Agora, 2011, eu acho que vocês vão ralar muito. Vocês vão trabalhar demais, especialmente vocês. No Congresso, o pessoal vai trabalhar dessa vez? Eu acho que lá vai continuar no mesmo ritmo. Você acha que valeria a pena a gente dar um trote aí nos novatos, nos calouros? Raspar o cabelo... É, já que eu não tenho mais essa possibilidade. Você já é veterano mesmo? Vamos fazer isso? Podemos fazer. Pintar batom, escrever câmara. Eu acho que trote sempre é bom. Ó o dinheiro, bicho! Ó o dinheiro, pega dinheiro agora, Romário. Vou falar que esse ano vai ter trote. Eu perguntei para o Lucas Tóvão Buarque. Ô, beleza! Eu sei que tóvão para guardar o cabelo? Me dá. Não, o meu não. O dia que eu for deputado, pode ser que eu raspe. Eu, por exemplo, comecei cabeludo. Já pensa que eu já tive cabelo assim dentro? Já teve mesmo? Já. Já faz muito, muitos anos. Não faz tanto assim. Faz. Pintar, e pintar, e pintar. Posso começar? Não, eu não sou deputado, não sou senador. A gente vai desistir. Se a brincadeira não puder se estender até você, não faz o menor sentido. Vamos falar do novato. Tiririca. Tiririca é novato mesmo, não é? O Tiririca é novato até na escola, né? Sabe que depois de eleito é que ele foi pra escola. Qual é a lista que o Tiririca tinha que aprender? Você pergunta pra ele. Você pergunta pra ele. Não, eu tô aqui ficando uma ideia de boa. Não seja agressivo comigo, Januíno. Eu tô pra ele, não. Com todo respeito aos eleitores e ao próprio Tiririca, é um erro ele vir pro Congresso Nacional, daqui é um local sério, não pode ser uma brincadeira. Mais ou menos. Se tivesse a categoria maior palhaço, ele levava ou teria uma concorrência forte aí? Olha, em determinados momentos, alguns tiveram um desempenho que compete com o do Tiririca. Obrigado, seu pão de baitola. Não, não, não. Mas o palhaço tem muitos mais do que ele. Inclusive... Junto na agenda. Eu sou um escravo da alegria. Sempre rir, sempre rir. Pra viver é melhor sempre rir. Você foi vice do Serra, esse ano, e aconteceu aquele episódio da bolinha na cabeça do Serra. Se você fosse o vice do Romário, a bolinha fosse na cabeça do Romário. Você acha que o Romário matava e botava na dente e saia comemorando ou ia reclamar igual o Serra? Bolinha na cabeça do Romário é sempre gol, né? É gol, né? É um craque, né, o Romário? Eu quero ver esse gol no Congresso. Outra coisa também que me motiva é que, tecnicamente, a galera é bem fraca. E a técnica do Romário de não treinar, chegar atrasado, dá certo aqui em Brasília também, né? Falou, Genuíno. Genuíno, sempre falando comigo. Grande simpatia. Fala com você. Você sabe que eu falo. Fala e fala comigo. Falei com você na rua. Calma aí, calma. Eu tô falando com você na rua e aqui. Vocês são educados. Obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.